E na sequência do acidente que envolveu três pescadores nos Ilhéus do Rombo, a região de Fogo e Brava, na qual resultou na morte dos mesmos devido ao mau estado do tempo, o Projeto Vitor, que tem atuado como guardião dessa zona costeira de reserva natural, alerta as autoridades para os perigos não apenas decorrentes de fenómenos naturais, como a forte ondulação, bem como outros. Não é de hoje que os acidentes nos Ilhéus acontecem com perdas de vidas humanas, recorde-se que a frequência ao local é antiga e remonta à época colonial, sublinha o diretor executivo do Projeto Vitor, Herculano Dinis. Apesar de Rombos ser uma reserva fundamental, a única e principal hotspot para a conservação de biodiversidade na Calverde, também ele tem servido como um banco de pesca importante. E pescadores de Brava e pescadores de Fogo constantemente testam naquele espaço. Pescadores têm sido um parceiro importante do Projeto Vitor, no trabalho na reserva integral de Rombos. Por exemplo, no ano passado, em 2020, do passar 10 meses permanentemente na reserva integral, pescadores dando um apoio fundamental. Então, totalmente atisceu a perda de vida, de três vidas, de parceiro. E até mesmo, segundo Herculano Dinis, as deslocações aos ilhéus são feitas em casos de extrema necessidade por incluir um elevado grau de risco. Deslocação aos ilhéus é feita sem mínimos condições de segurança. Embarcações que têm aparelhos que ajudam na navegação. E distância é longa, cerca de 7 milhas. E mar é extremamente agitado, principalmente nesse período de janeiro a maio. Então tem um monte e farol na ilhéus Rombos, que é um indicador de segurança para a navegação, está variado. O Projeto Vitor, que tem atuado como guardião dessa zona considerada como reserva natural integral, alerta as autoridades para esses perigos. Se de facto é uma reserva integral, tem que ser implementado como tal, com criação dessa área protegida, com criação desse documento de gestão, com sede de limitação e com equipa de gestão. E também, autoridades de fiscalização têm que garantir essa implementação como reserva integral. E isso tem que ser tudo feito integrado, com todas as medidas de proteção e também de mitigação de tudo que as pressões, entre as quais atividade de pesca, que tem que ser também apoiado, melhorado e especialmente para que pescadores que têm necessidade de estar presente na reserva integral de Rombos. Apesar de ser uma zona de risco, é a mais procurada pelos pescadores, sobretudo da região fogo e brava. O meu pai tem seis filhos, ele busca pão para ganhar filhos. Isso é meio perigoso. Júlio, Nélio e Tiago perderam a vida nos igrejas enquanto procuravam sustento na atividade pesqueira. Entretanto, em relação a estes pescadores, um corpo foi encontrado, os outros dois até agora não há notícia.